Atenção internautas do Portal Process, em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Process, você já está vendo que eu estou na Universo Saúde, e aqui é um espetáculo, né? É um espetáculo, tem novidade ali, mas eu não quero mostrar essas novidades aqui das proteínas não, doei, oi Ivana, tudo bem, bom dia, todo mundo está vendo a gente agora aqui no Portal Process, essa é Ivana, aqui do Universo Saúde, eu vou mostrar a novidade, posso mostrar já? Vamos mostrar. Vamos mostrar já? Então está aqui, olha só, o que tem de produto a granel aqui é impressionante, vem aqui do meu lado direito, fica mais fácil para a gente conversar, tem alguns produtos que eu quero mostrar, logo de cara aqui, cadê aquele arroz negro que eu mostrei para o pessoal? Está aqui, arroz integral negro. Arroz integral negro, como pode isso? Arroz integral negro. Fala um pouquinho para nós, Ivana, por que você colocou a granel? Então eu posso vir aqui e pegar um pouquinho. A partir de 2 gramas. Ah é? Isso, faz a partir de 2 gramas. A partir de 2 gramas eu já posso levar. Tá bom, olha só, então eu posso comprar um pouquinho desse arroz negro, posso comprar um pouquinho desse leite de arroz integral em pó. Isso é leite de arroz. Isso. Bom, o pessoal que conhece, castanha de caju, torrada sem sal, tem de tudo aqui, né? Tem de tudo. Tem de tudo um pouco. Muito de tudo. Muito de tudo, agora essa frase sua, muito de tudo. Na verdade. O que acontece? Por que é mais vantajoso comprar a granel, Ivana? Então, nós fizemos uma pesquisa de mercado, Fábio, e na atualidade a embalagem hoje está representando algo em torno de 30% até 40% do preço final do produto. E o momento que a gente está vivendo de corte de despesa, retenção de custo, a intenção é baratear esses produtos e dar oportunidade de qualquer cidadão ter acesso a uma alimentação mais saudável. Quer dizer, alguém vai na nutricionista, aí chega lá na nutricionista, ela vai fazer um famoso mix de produtos, né? Aí, olha, tem clara de ovo em pó aqui. Isso, a clara de ovo é bem usada pelo pessoal da suplementação, pelos atletas, proteína pura. E até para as pessoas que querem cozinhar também, não tem glúten aqui, não tem nada? Nada, nada, nada. Sem glúten, sem lactose, purinha. Legal, ameixa sem caroço. E aí, ela vai lá e faz um mix, né? A nutricionista faz um mix. Você vem aqui, você pega um pouquinho de cada coisa e não fica caro. Não, muito barato. Ou de ser saudável não custa mais caro. Não custa mais caro. Que bom. Mesmo porque a gente sabe, sabe, que o nosso corpo reflete justamente aquilo que a gente come. Então, com os alimentos, a gente pode tanto prevenir doenças como criá-las, certo? Ah, deixa quieto criar, né? Vamos ser saudável, né? Então, é melhor prevenir. Posso mostrar a chia? Pode. Uma chia. A chia é muito recomendada pelos nutricionistas. Toda nutricionista manda a gente comer isso, né? Praticamente todas passam. Chia, passa o hibisco. Ah lá, isso é chia. Você que não sabe o que é chia, é isso aqui, ó. Linhaça também tem aqui. Tem linhaça dourada. Semente de abóbora. Semente de abóbora eu comi agora há pouco, você me deu. Isso. O legal dessa semente é que ela é sem casca e sem sal. Sem casca. E é gostosa. É gostosa. E a maioria das que vem embalada, geralmente vem com a casquinha. Aí fica bem difícil para manipular. A gente pensa que é periquípera que vai comer, né? É verdade. Esse não, esse é gostoso. Você tem um sal aqui bacana também do Himalaia. Cadê ele? Tem. Tá aqui, ó. Aqui tem um, sal fino. Cadê o sal grosso? Vamos pegar. Acho que tá desse lado. Tá desse lado? Eu vou com você aí. Então, vou passando. Olha, erva doce, síria, cominho moído, zatar, que eu também não sei o que é, páprica em pó, gengibre. O que tem aqui? Quinoa. Quinoa. Olha o flor de bisco. Esse também é muito passado porque ele é desintoxicante e emagrecedor. É? Sem contar que fica lindo, né? É bonito mesmo. Quando você coloca na água, a florzinha abre. É? É. Ah, vamos aprendendo, tá vendo? Bem bacana. E outra coisa que é legal, Fábio, agora que tá chegando o dia das mulheres, muita gente pensa sempre na alimentação como prevenção de doenças, né? Mas muitos desses alimentos são utilizados na estética também. Então, dependendo do alimento que você utiliza, você minimiza a olheira, dependendo do alimento... Ah, tem isso também? Tem, até pra estria, pra... Aqui, ó. Achamos. Estria também? Pra tudo. Esse aqui é o sal grosso, sal negro do Himalaia, o grosso. Olha, do Himalaia. E tem um outro que é mais bonito ainda, que é o sal grosso, que ele é meio colorido. Olha que bonito. Parece umas pedrinhas de cristal, né? Parece aquário. É. Não parece? Parece. Olha, que bacana isso. Mas as propriedades são espetaculares. É impressionante. E agora nós vamos ter que ir lá pro outro lado, que eu quero que você me dá uma bananinha chips pra eu comer também. Vamos lá. Aproveitar, né? É gostosa. E o pessoal sabe que eu não como qualquer coisa, né? A gente tá aprendendo a comer agora. Essa é a banana. Tem banana, tem maçã. Essa é a banana? Banana chips. Banana chips. Isso. Isso aqui não tem gordura, não tem nada. Essa especificamente tem. Essa é açúcar e canela. Ah, tem um pouquinho. Tem açúcar e canela. Por que será que eu gostei, então? Isso. Deixa eu pegar uma aqui. A ideia é assim, sabe? A gente quer atender o público no geral, né? Ah. Aqui em Matão não tem nenhuma loja específica de especiarias, grãos e farinhas. Hum. Vai falando o que eu tô comendo. Tá bom, tá de boca cheia. E como o nosso conceito é o Shopping da Vida Saudável, então a ideia é não só trabalhar com os cíacos, com os diabéticos, com os intolerantes a ovo, a loja tem que servir como um todo, né? Não só pro público que tem intolerância, mas pra aquelas pessoas que sofrem de uma alimentação normal também. Claro. Hum. Deixa eu mostrar isso aqui. Esse é o bife de soja em tiras. Bife de soja em tiras. Esse tá fazendo bastante sucesso com os vegetarianos. Então quem é vegetariano... Tem um público enorme aqui em Matão de vegetarianos. Pode vir pra cá também. Pode vir pra cá que a gente tá... Olha, maçã desidratada, chips, canela em pau, carqueja amarga, camomila. Tem até vinagrete pra você só hidratar. Olha, pra hidratar. Prontinho, só hidratar? Só hidratar. Olha esse aqui que bonito. Que gostoso, né? Hum. Muito bom. Já comi demais. Ivana, estamos encerrados. Vamos lá fora? Bora. Que eu quero mostrar aonde fica a Universo Saúde Shopping da Vida Saudável. Aqui, ó. Eu adoro essa loja. Tenho certeza que você vai adorar também. Aí, ó. Universo Saúde. Ficou facinho. Já sabe onde que é. Descendo aqui, ó. Aqui é João Pessoa. 1, 2, 3, 1. Então repita. Nós estamos na rua. João Pessoa. 1, 2, 3, 1. Telefone. 3, 5, 0, 6, 7, 3, 3, 0. De novo. 3, 5, 0, 6, 7, 3, 3, 0. Tem site? Tem site. www.universosaudematão.com.br Então tá certo. Facebook, Universo Saúde. Ah. E a gente também tá trabalhando com entrega, aceita pedido pelo WhatsApp e pelo Face também. E pelo Face também. Pelo Face também. Então gostei. Valeu. Adoro essa loja. Escolha ser saudável. Universo Saúde. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Ao vivo. Música